E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá Agora é saca malu, anga o e se se neto e tomá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá Agora é saca malu, anga o e se se neto e tomá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá E vai com o sacaname lave, sacaname lave que la pá A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri